A portada começa dando um abraço para a Maria Parecida Carlos Alberto Silva Vamos embora Deixa eu ver aqui Vou mandar um abraço para o Caetano Marli das Graças Comenta em nossos vídeos 1,25 por 3,60 Camisa R$20 R$49,99 R$49,99 Da Nike R$49,99 Fui tal virar a câmera aqui Silva, forte abraço também Agradeço pela participação Sempre está comentando, deixando aí seu like junto com a gente Vamos ver onde eu vou entrar agora Aqui ó, vou tocar reto aqui Vamos simbora Edile Pontes Forte abraço Para você E aí sim Entra o meu tubatinho e boiadeiro Ah é? Beleza, falou Caso que ele não pega o chapeludo Vamos caminhar, vamos gastar Feira livre, maior feira livre do Brasil Corra pra cá que ainda dá tempo de comprar seu presentinho Agradeço a cada um de vocês Tem que estar falando, tem que ter essas músicas aí De direitos autorais é brabo Mas é de direitos autorais Vamos virar a câmera aqui Agradeço também a Karen Manoeli A professora vai assistir esse vídeo também Várias toalhas A mochila Sessenta reais Sessenta Ou cem reais Ou se colocar nas costas A mochila Cinquenta e cinco Noventa Pessoal, não for inscrito no canal Se inscreva Comenta também A cidade onde vocês estão nos assistindo Praticamente todos os dias A gente está sortando um vídeo no canal Tanto no Juninho Plus No Cia Plus A gente está todos os dias Postar um vídeo Quando não é vídeo aqui da feira É vídeo também de passeios Beijoteiria Beijoteiria É suando já Precinho de chinelo Vinte reais Ney Gomes Caçulinho Forte abraço Caminhoneiro Da Baixada Fluminense No Rio de Janeiro Sempre comenta lá no vídeo dele Agradeço Ele está bem participando aqui Dos nossos vídeos Pessoal, vou encerrar aqui Então esse vídeo Se porventura você chegou até aqui Curta, comenta Se inscreva E fumo